Senhoras e senhores, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente a um robô de operações com a Pay na Binance. Então bora lá meus amigos, eu sei que muita gente deve estar pensando assim, Ah, a gente perdeu a hora da compra do Bitcoin. Ou então, ah, comprei lá em cima, me lasquei. Pois bem, eu vi uma matéria republicada do Decrypt no portal do Bitcoin, gostaria de compartilhá-la com vocês. E também uma matéria do Cointelegraph, que uma tem totalmente a ver com a outra. A gente vai dar uma olhada por cima e vai fazer alguns comentários a respeito pra você entender e se achar nesse espaço. E ainda por cima, repito aquela minha técnica que é o que mais tá me dando dinheiro. Então bora lá, essa daqui é a do portal do Bitcoin, do Decrypt, né? O gigante banco Wells Fargo publicou um relatório que afirma que não é tarde demais pra adquirir Bitcoin e outras criptomoedas. O relatório intitulado Understanding Cryptocurrency, né? Até parece que eu acertei o inglês aqui, mas beleza, né? É, entendendo criptomoedas. Discute argumentos comuns de investidores sobre o Bitcoin e os mercados de criptomoedas como um todo. Incluem afirmações de que investidores estão muito adiantados ou muito atrasados para participar, enquanto o relatório também considera o impacto da prévia adesão à tecnologia. Abre aspas. Acreditamos que criptomoedas são investimentos viáveis hoje, apesar de continuarem nos estágios iniciais de sua evolução de investimento. Recordamos investimentos privados com gestão profissional por enquanto, conforme o setor de investimento ainda amadurece. E o argumento que é tarde demais para investir, né? Eles falam que não acreditam que seja tarde demais para investir em cripto. Abre aspas. Entendemos o argumento tarde demais para investir, mas não aderimos a ele, explica o relatório. Acreditamos que focar muito desempenho no passado, principalmente o de criptomoedas, pode ser enganoso para os novos investidores, tá? Então, de primeiro momento, o que a gente tem que entender? Que o Bitcoin tem uma superioridade em relação à moeda fiduciária, e eu sempre repito isso aqui porque eu acho de extrema importância. E a questão é, a gente tem dólar, real, euro, moeda fiduciária, no contexto geral isso é moeda fiduciária ou moeda fiat, e sempre que os governos querem, eles fabricam mais dinheiro. Esse é o primeiro problema, gera inflação. Segundo problema, é só o Estado que fabrica. Então, a questão de regras para fabricação, é ele que detém isso. A auditoria, o processo de fabricação em si, e sempre que ele precisa mudar, ele quer fabricar dinheiro, e as regras não condizem, ele vai lá e muda as regras do jogo. Então, isso é chato pra caramba, né? Imagina só, você está jogando xadrez com alguém, e daí a pessoa faz um movimento aleatório, e quando você é surpreendido, você fala, não, não existe esse movimento. Ah, eu que criei esse jogo aqui de xadrez, o tabuleiro é meu, a regra é minha, eu faço do jeito que eu quiser. É chato pra caramba, como que você vai trabalhar dessa maneira? Não tem como, não é plausível. Vivemos em um sistema de ilusões. E quando você observa o Bitcoin as criptomoedas, às vezes existem diversos problemas em torno delas, mas melhor do que um sistema de fabricação de dinheiro infinito e ausência de auditoria, ele é. Então, as criptomoedas são. Então, você pega o caso do próprio Bitcoin, que é a moeda mais atrasada, mas é a de maior relevância pro mercado das criptos, né? Ela foi a primeira grande criptomoeda. Houveram outras antes dela, mas ela foi a que marcou a referência do mercado. Então, ela é descentralizada, todo mundo pode auditar, existe um determinado grau de anonimato no uso do Bitcoin, não 100% de anonimato, mas um determinado grau, e isso já é muito positivo, tem como você auditar, é descentralizado, e existe uma quantidade infinita. E até pras criptos, que tem uma quantidade infinita, ainda assim a produção é transparente. Então, ainda temos um ponto muito positivo, sem contar as criptos que tem um mecanismo pra forçar a deflação. Então, existe uma queima periódica de uma determinada quantidade de criptomoedas. Então, a gente vê a adesão de várias empresas, PayPal, Visa, Mastercard, e por aí vai, né? Só pelo fato de terem empresas do ramo financeiro trabalhando com cripto, e empresas desse tamanho, a gente vê, a gente começa a ter um breve deslumbre do que vai ser o futuro, e a gente vê a entrada de El Salvador, que foi o mais recente, que aconteceu em torno dessa situação toda, e eu vou compartilhar uma matéria aqui também, que eu vou falar dela de uma maneira mais abrangente, lá no canal, ou mais específica, na verdade, lá no canal Marcos Eduardo, mas aqui é só pra gente complementar. Então, a gente tem a adesão de El Salvador, as criptomoedas, como moeda oficial, Malta já está tudo legalizado, na Suíça, existe uma certa facilidade, você pega aqui, governo e Banco Central Russo concordam em tratar Bitcoin como moeda, então, embora não seja moeda oficial, tem uma série de restrições, consideram como moeda, que é algo muito positivo, olha o tamanho do país, Rússia, embora eles sejam muito fechados em vários aspectos, ainda assim, é muito positivo a gente ver esse tipo de coisa, para o crescimento do mercado das criptomoedas. Então é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, inscreva-se se não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe um like, um comentário e até mais.